Oi gente, boa tarde. Fechando a casa agora. Vamos iniciar a viajada aí rumo ao Erechim. Então gente, já são 16 horas, né? Era pra ter ido já. Vou indo lá pro Erechim, que o Bernardinho e o pai de Bernardinho estão lá. Ó Deus, cuida do meu lar. Peço a Deus que proteja a minha casa, enquanto a gente não está aí, né? Que nenhum mal se aproxime dela. Muito bom, né? A gente ter a casinha da gente, ter o lar, ter a segurança, né? A casa é uma segurança, né? Que a gente tem, é uma segurança. A gente tem que ter três coisas na vida que são as essenciais. A família, o lar e o emprego. Junto com a família eu deixo a fé e a saúde, né? Que são coisas primordiais aí pra nossa vida. Então, meus amigos, sabadão, sabadão. Olha, já tô arranhando marcha aqui, você tá doido. Sabadão abençoado de sol na Lagoa Vermelha, 16 horas da tarde. Ficando aqui num pedacinho da BR-470. Mais a rodovia 285. Sentindo o passo dos fundos. Vamos lá, vamos lá, dá 170. Se ir por tapejar ali por dentro, dá 170 quilômetros. E se ir por passo fundo, aí dá mais um bocadinho, né? Mas eu vou ali por dentro, tapejar. Eles andaram recapando os buracos ali. Então já ajuda um pouquinho, né? Ajuda um bocadinho. Pintei as minhas unhas, né? Que amanhã tem festa dos motoristas. Mas vai lá desfilar de VM pretinho, que as unhas pretinhas, né? Ai, ai, gente. A gente veio terça de noite, aí o William, do lado de Erechim. Aí quarta fomos pra Gramado. Quinta-feira o William foi, deu ônibus. Aí eu fiquei aqui mais um pouco com as crianças. E aí ele pegou o caminhão, foi carregar na sexta-feira. Deixa eu ver, tudo certo. Não esqueci de nada, né? Minha mala. Deixa eu ver aqui. Minha mala. Minhas roupas, meus calçados. Minhas cobertas, meu kit banho. Sobrevivência, minha pasta. Documento. Tudo certo. Deus quiser, não esqueço de nada. É, eu fico com medo, às vezes, quando eu saio, assim, parece que eu esqueci de alguma coisa. Às vezes eu chego até a parar o carro na estrada, pra olhar se eu não esqueci de alguma coisa. Que é a coisa mais ruim você tá com essa sensação, assim. Que é chachinho, chachão. Falou, falou, chafé moral. Um bom fim de semana pra quem, assim como eu, tá de boa. E uma boa basqueteada aí, pra quem tá no trabalho. Vai passar por mim agora aqui duas, não, eu ia dizer duas carreta, mentira. Uma carreta e um tuquim. Nossa, fileira de caminhão, hein? Vamos com Deus, meus colegas. Deixa a estrada todinha pra vocês. Que eu mesmo, ó. Só de pé de breque aí. Segunda-feira cedo, nós ancorando na empresa. Fomos recrutados. Segunda-feira temos que tá na empresa aí, segunda cedo. Falei com o meu colega aí, eu vou viajar com o caminhão amarelo. E segunda de manhã eu vou lá. Provavelmente eu que vou descarregar o caminhão lá em Caxias do Sul. Pelo que ele me falou, ele tá vindo carregadinho. Aí parece que eu que vou descarregar, porque o cliente lá é só à tarde. Então já vou, enquanto eu descarrego, já me organizo. E já fico pronta ali pra uma carguinha. E com fé em Deus aí que tem uma carga boa, que sai a um Rio de Janeiro pra mim aí. Que eu adoro. E a comissão também ainda maior, né? Nossa, dez dias já. Seis, né? Dez dias em casa aí, de boa. Chega, né? Vamos trabalhar. Que a comissão já acabou. Gente, mas o que vocês me dizem no preço da gasolina? Eu tô louca. Eu estou louca. Não estou acreditando. Fiquei de cara que aumentou a gasolina, mas eu rateei. Eu podia ter enchido o tanque da Saveiro por R$3,49,9. Não, né? Deixei pra abastecer na hora de viajar. Ah, tomei no zóio. Abasteci hoje por R$3,90. Ou seja, R$0,40, gente. Isso aí não é um aumento. Isso aí é um abuso. É uma loucura. Não é nem acreditar que tenha aumentado tanto assim do dia pra noite, não. Pelo amor de Deus. Ainda mais eu que uso bastante aí, ó. O Pedbrake uso bastante. A diferença é... Nossa, vai ser grande aí nos meus 990 quilômetros que eu tenho que andar pra ir na empresa e voltar. Vai dar algum real de diferença, né, gente? Então a gente sente muito no bolso isso aí. A gente sente muito. O pobre sente. Quem usa muito o automóvel, independente também de ser o pobre ou o rico, mas quem usa bastante o carro, assim como eu, sente bastante diferença aí. E vai fazer o quê, né, gente? A briga de cachorro grande, nós não conseguimos opinar em nada. Temos que opinar lá na hora de votar. Mas aí todo mundo é enganado. O voto, nós, né, nós, o povo, nós somos mais ou menos que nem a... Vou botar um exemplo aí que nem minha mãe fala. A dor do parto. A dor do parto é esquecida. Porque a mulher vai ali, se rasga toda, grita, chora e ai, caga o fio. Nunca mais que vai ter filho. Ali um ano tá grávida de novo. Mais ou menos é nós, enganado pelos políticos, moço. Falei isso não. Pronto, falei. E tenho dito. É isso aí. Vamos tentar fazer bonito na próxima urna aí. Falou, pessoal? Um beijo no coração. Um ótimo fim de semana. Segunda-feira nós no comando do Raio Amarelo aí. Tá pela ver positiva. E aí E aí E aí Tchau, tchau.